É inacessível que você tem um ministro em função, sem carteira, detenha o órgão e se queda como ministro. Já acaba com o que nos expressa no passado, no 28 de março, o órgão está tomando nota que o ministro está um sospechoso de crime sumamente sério. A nota tem uma luz correta e ela passa. O crime é sumamente sério. A nota tem uma luz correta para o nosso país e a nossa vida é agora com a nossa raia. Nada contra a pessoa, mas a nossa raia é a pessoa que não tem um ano no mês e toma seu retiro. Não obstante, o partido AFP decidiu que em duas reuniões públicas sosteniam o ministro que não tem incondicionalmente. Para colmo, agora com a reunião pública, tem uma lei de iniciativa, tem uma integridade de ministro. O partido AFP apresta de bingo uma nota de câmbio. Cinco de dois, o caminho que não há por uma dona, um base legal, que o porto amnistro sentado aqui sem carteira, queda cobrado a placa, seu salário, não obstante, a duração de investigação. Agora que nós tomamos nota, quando vai ouvir a detenção de pessoas que não há, e é hora de nos carregar só de partido AFP, de fracção de AFP, de ministro-presidente, que está responsável pelo manejo da nossa totalidade do país que não há, e que não está pensando em uma situação aqui. Então, agora, nós vamos reiterar que a integridade de algo somente sério, que o partido AFP tem anos que está com o papo Ribageli, e o partido AFP a carga do parlamento, vários viajantes, e o nosso visual, se botar o papo de algo, é assim também. E não queda o papo Ribageli, agora está tocando, ou diria para outra banda. A pessoa, nós não atende, tampouco, de ministro de justiça, ou do parlamento também, e a minha própria pessoa, a papo Ribageli é o tema que não há, mas o ministro de justiça não quer a tocar o tema que não há. Agora, nós tomamos nota também, que a lei de integridade, que camina na pura de uma base legal, na situação de ministro, não vai publicar, ou seja, não vai aparentemente firmador e governador, e nota de nós afegados, que nós temos que ter a ver ainda, pois, vou apontar para o ministro aqui, que tem a base legal da situação, na qual o ministro está encontrando o ministro atualmente, para sobre a nossa Constituição, que eu disse claramente, que eu não porto um ministro sem carteira, e agora vou do ministro detenir, então, agora, tem uma dimensão também, com o meu conceito, até com a época que nós estamos a conhecer, desde nós estamos a partir dessa parte, no país que não há. Muito bem, tem que mais ler. Agora, o ministro de justiça, eu vou sospechar de uma dispensação para que o permissão não de dimas, permanece que não tem que encargar com dimas, um dispensação, automaticamente, que o ministro de justiça está aplicável para o P.A.O., onde o ministro de justiça encargar com a integração, a queda. E também está sospechoso de isso aqui, pois, na final do dia, eu, como advogado, eu experienciar, o pessoal não há dispensação, ou advogado positivo, de um ministro de justiça, não obstante, esse é o ministro de justiça encargar com o autorregamento de permissão, de admissão, a nega está aqui. Então, o povo tem, aparentemente, um automatismo do governo atual, como tem dois ministros, um de não, o responsável, que não, agora, investigar, como sospechoso, de uma dispensação, de um advogado positivo, para o que está tratando, entrado no mercado laboral, para o outro ministro, que está encargar, para firmar o permissão aqui, o autorregamento de permissão aqui, e, mas, eu não estou aqui, tem um picture, e, aparentemente, é permissão aqui, para o qual, há bem, uma dispensação, e, o outro tem um automatismo, até o momento do ministro, de como um ministro, se sospechoso, e outro não.